Vamos dar início a nossa baliza de três pontos. Sequência inicial, seta, marcha, freio de mão e olha pra fora. Perfeito. Vamos ao primeiro ponto. Bem devagar, tá? Então o nosso primeiro ponto é essa balizinha aqui, ó. Isso aí, ó. Olhando por dentro do carro, numa linha diagonal, perfeito. Volante todo, direita. Isso aí. Terceira baliza lá de trás, tá? Lá no retrovisor esquerdo, ó. Agora é só alinhar a direção, ó. Isso. Essa balizinha aqui, ó. Bem na pontinha do retrovisor, ó. Isso. Agora vamos entrar na vaga. Parou aí, Paloma. Vai queimar a faixa, certo? Olha lá. Volante todo, direita. Isso aí. Vocês têm que entender isso, pessoal. Você vai queimar a faixa, como que eu faço? Tá? Isso. Isso, ó. Vem mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e para. Aí. Alinha jogo. Aquela uma volta e meia. Perfeito. Ponto morto. Freio de mão, tá? Finalizamos a baliza em dois minutos e trinta segundos, tá? Excelente. Vamos tirar o carro da vaga agora. Aquela mesma sequência. Agora é para sair. Certo é para. Esquerda. Certo. Passa ré. Solta o freio de mão. Perfeito, Paloma. Muito bom. Vamos olhar para fora, hein? Isso. Agora a baliza do lado de lá, no meio da porta. Isto. Esse aqui é o ponto da saída, ó. Baliza no meio da porta. Perfeito, Paloma. Excelente. Mais um pouquinho só. Aí. Alinha a direção. Isto. Ponto morto. Freio de mão. Desligou a seta. E agora é só esperar o examinador que está aqui fora. Entrar dentro do carro para a gente fazer o percurso. Tá legal? Então é isso aqui, pessoal. Área de exame. Cidade das crianças. Só isso. Tchau. 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 Tchau.